Oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Hoje, vídeo de comprinhas. Comprei algumas peças de roupas, pouca coisa, mas vim compartilhar com vocês. Então, fica até o final do vídeo pra ver o que eu comprei, tá bom? Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é meu canal, o Canal da K. Bom, como de costume, conforme vai chegando, eu vou gravando pra vocês, tá? Hoje chegou uma encomenda aqui, e eu vou abrir aqui juntinho com vocês. Sempre nas opções mais baratinhas, né? Vocês sabem que eu amo comprar coisa baratinha na Shopping, né? Então, vou colocando o preço na tela pra vocês também, tá? Tem um papel. Isso aqui é só o checklist do pedido. Gente, tá super em alta nesse outono e no inverno. Acredito que também. Tricozinho, gente. Acho que esse aqui é o cartãozinho da loja, né? O universo te devolve tudo que você oferece. Deixa eu ver esse cartãozinho aqui. Olha, gente, que lindo! É um roxo, né, mais escuro. Geralmente eu compro lilás, eu gosto muito de lilás. Só que dessa vez eu decidi comprar essa cor aqui, que é... Lá tava escrito que é cor uva, né? Que é mais... Bem mais escuro. Ele tem essa golinha aqui, ó. Ele é tipo um coletinho, sabe? Dá pra usar com... Ó, aqui os braços. Com camisa social. Ou só com ele mesmo. Mas eu comprei, acho que, mais a intenção de usar no frio, né? Então, ou com uma jaquetinha por cima, ou com alguma blusa por baixo. Ou camisa embaixo também. Acho que fica bem legal. Tô vendo bastante o pessoal usar. E eu não gosto muito, confesso. Não gosto muito de coisa pegando no meu pescoço. Só que eu tô achando lindo, então eu queria. Aí eu comprei. Vou colocar o valor na tela pra vocês, que eu não lembro mais, tá? Ele é bem compridinho. E pra quem quer ver no corpo, vou mostrar no meu Instagram, tá? Vou fazer uns videozinhos lá. Agora eu quero fazer cada vez mais videozinhos de look. Então, vou mostrar lá pra vocês, tá bom? Vai lá me seguir, arroba canal da K com dois A's no final. Então, se você quer ver no corpo, corre pra lá. Que logo, logo eu libero o vídeo, tá? Se eu já não tiver liberado antes desse aqui, né? E esse aqui é a comprinha de hoje. Já volto quando chegar mais encomendas. Oi, gente. Depois de não sei quantos dias, voltei pro meu vídeo de comprinhas. Tô tirando a minha meia aqui, que tá me dando calor. Cheguei na academia e ainda nem tirei a roupa. Nem troquei a roupa, nem tomei um banho. Gente, enrolei pra vir aqui. Eu tô com duas encomendas e fiquei enrolando, porque tava corrido. Fui pra São Paulo num evento do Amarante, enfim. E aí, se eu ficar esperando o momento ideal pra gravar, eu não vou gravar nunca. Então, gente. Tô aqui com duas comprinhas. Roupa. É... E assim que eu abrir essa aqui, depois só vai faltar mais um item e finaliza o vídeo. Mas bora lá. Essas daqui... A gente chegou... Uma delas chegou faz uns bons dias. Inclusive, eu preciso até confirmar o recebimento na Shopee. O vendedor deve estar surtando comigo, que eu não confirmei que recebi. Que eu acho que só libera o dinheiro pra ele depois que eu confirmo, né? Ou não. Enfim, gente. Vestidinho básico. Aqui veio um papelzinho. Obrigada pela compra. Vestidinho básico, igual os que eu já tenho. Só que eu não tinha preto, tipo, liso. E preto, gente, vestido tubinho preto, dá pra usar com tudo. E eu não tinha. Só tenho lilás, vinho. Eu tenho um que é cinza com preto. Ele é listradinho. Mas preto, assim, básico, ó. Não tinha. E aí, eu falei... Preciso, né? Preciso de um vestidinho tubinho preto. Eu até tenho um vestido preto, mas ele é de inverno. Assim, eu não tinha. Que dá pra usar com tudo, gente. Não preciso nem explicar, né? Porque vestidinho preto, vocês sabem, que é peça coringa. E eu acho que eu falei no começo do vídeo, que eu vou mostrar como ficou no corpo lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, vai lá me seguir, tá? E esse aqui, já vou adiantar que também é um vestido. Só que é um vestido mais de diferente. Não é um vestido mais... É um vestido nada básico, na verdade. Mas que eu estava doida por um. Esse papelzinho, não. Hum, veio brinde. Veio uma bala de brinde, ó, gente. Vestido xadreio. Eu acho muito lindo. E tava super baratinho. Vou colocar o valor na tela pra vocês. Veio uma balinha aqui, que eu já vou até... Pegar pra mim. Ai, rasguei o papel. Tentando tirar a bala. Seu pedido chegou... É a mesma coisa do outro. Olha, gente. Também é vestido tubinho. Acredito que é no mesmo modelo desse aqui. Só que é listrado, ó. Hum, será que vai servir? Ó. Os dois parecem ser bem... Eu espero que ele não fique aquela coisa esticada. Porque, ó, quando estica fica meio esquisito. Tá vendo? Então eu espero que fique bom no corpo. Mas é básico também o modelo, né? Só que a estampa é mais diferente que essa estampa xadrez. Esse aqui... Deixa eu ver se eles são do mesmo tamanho. Acho que eu vou dar de... Hum, meu Deus. O quadrinho caiu lá de cima. Tá tudo ótimo nesse vídeo, né? É, acho que parece ser do mesmo tamanho. Deve ser o tamanho único. Porque eu não lembro de ter escolhido o tamanho. Mas é isso, gente. A hora que chegar o último item. Eu apareço aqui pra mostrar pra vocês, tá? Espero que não demore. É... Que eu consiga voltar em breve. Na verdade, vocês assistindo o vídeo nem parece que eu demoro, né? Mas... Demoro. Já volto, gente, com o último item. Oi, gente. Voltei com o último item. Das comprinhas da Shopee. Estou com ele aqui. E vou abrir agora com vocês. É... Eu não tinha nenhum desse acessório. Eu vou falando que é um acessório. Eu acho que é um acessório. Eu chamo de acessório. Mas eu não tinha nenhum. Estava precisando de mais. E é... Um cinto. Um cinto, gente. Comprei esse cinto aqui, que é preto. Como vocês estão vendo. Básico. Porque, como eu disse, eu não tenho nenhum. Então, eu preciso de um que combine com tudo, sabe? Depois eu vou ver se eu compro uns coloridinhos. Mas, por enquanto, eu precisava de um assim, ó. Neutro. Básico. Vou deixar o link na descrição de tudo pra vocês, tá? E os valores também passando na tela. Não acharem bom. De borracha, sei lá. Ó, gente. Cintinho básico. Ele é mais grossinho, ó. Gostei. Pelo preço. Achei super baratinho. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Direitinho. Passa aqui na fivela. Tem esse negocinho aqui também, ó. Assim como... Acho que a maioria dos cintos, né? Tem esses... Negócios. E fica assim. Então, esse é o meu cinto, gente. E essas foram as comprinhas da Shopee. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Cheguei na academia quase agora. Tá bom? E se você gostou do vídeo... Parece que eu tô com... Acho que eu gravei até com um top bem parecido. Mas não é o mesmo top, tá, gente? Top da minha irmã agora. Parece que eu tô usando o mesmo top todo dia. Porque eu acho que eu gravei outra parte com esse top. Enfim, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa o like. E se quer acompanhar as próximas comprinhas. Se inscreve no canal aqui embaixo. Que eu tô sempre postando comprinhas de vários lugares. Não só da Shopee, tá? A maioria da Shopee. Mas se inscreve aqui embaixo pra vocês não perderem. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.